Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso FOLO PEDCAST, sou o Garcia Mar, vocês sabem como é que a cena funciona, hoje vai me falar sobre relacionamento e como sempre né, quase estou sempre com a voz malaica, estou sempre com a voz, estou sempre constipado, constipado com gripe, mas nem com isso paramos de trazer conteúdo aqui para vocês, para dizer pessoal, tudo que eu estou aqui a dizer, procurem praticar e porem prática. Pratiquem e metem mesmo em prática. No relacionamento, as pessoas, parece que os casais ou parece que os namorados, tem vezes que elas procuram te testar, percebes isso? E se tu tiveres esse conhecimento, absorveres bem esse conhecimento, acho que vai sair somente a ganhar. Então, é verdade que as pessoas têm tido momentos felizes, momentos nem tão pouco felizes, por isso hoje vamos falar aqui, do que pode vir acontecer, quando tu te afastas da tua namorada em momentos difíceis, ou mesmo em momentos de aflições, vamos abordar aqui, desta vez como um tema único para poder ficar desenvolvido e vocês perceberem. Vou ler o parágrafo, o parágrafo diz o seguinte, uma relação, uma relação é avaliada por todas as etapas, existem pessoas que só dão importância ao parceiro quando o bolso está cheio, existem pessoas que só dão importância ao parceiro quando o bolso está cheio, existem pessoas também que só dão importância ao parceiro quando o parceiro oferece menos materiais, existem pessoas, existem pessoas que só que quando a saúde está boa é bom namorado, quando não está nunca tão presente, quando as coisas se invertem ou quando o dinheiro acaba, o carro estraga, perde o emprego, a tendência das pessoas falsas é de se afastar, dele ou dela, demonstrando, demonstrando claramente que só estava ali pela validação dos bens materiais, e quando tem uma tem sua posse bens materiais e financeiros, elas voltam a se encostar ao relacionamento, são pessoas que tem a dupla personalidade, são pessoas que só são amigos, são pessoas que são namorados, são parceiros de verdade, quando tu tens valores financeiros para poder cobrir as despesas dele, isso não é muito bom que isso aconteça, mas o que leva isso a acontecer? O pior é feito disso, nesse caso, quais são? Em relação ao namoro, é de afastar-se do seu namorado, quando as pessoas afastam-se dos namorados, quando acontece o que, Garcia? O que acontece para as pessoas se afastarem dos namorados? Número 2, quando passa por uma doença, o próprio namorado ou a própria namorada, passa por uma doença, ele se afasta, ou ela se afasta, porque não há condições dele suportar enquanto estiver doente, mas pelo dinheiro, pelo valor financeiro, pelos bens materiais, às vezes chegam a fazer um esforço, mas tu notas que não é um esforço verdadeiro, não é um esforço verdadeiro, que ela só está aí mesmo porque, enfim. Número 3, quando perde o emprego por uma causa injusta, o namorado ou a namorada perde o emprego por uma causa injusta, perde os valores, perde os bens materiais, acaba-se sempre, praticamente, que a namorada foi de forma descarada, passa, não cumprimenta, já não fala contigo. Então, são momentos em que você deve refletir para que se vais continuar ou se queres mesmo continuar com essa pessoa ou não, porque as pessoas não podem ser ambiciosas ou não podem ser somente interesseiras, percebes? Não podem ser só, tipo, não podem estar só atrás do money e do love, no sentido da palavra, né? Propriamente no sentido da palavra, elas não estão aí, tipo, não estão aí nem para ti, percebes? E número 4, quando ela ou ela é despromovida da função que tinha, por exemplo, tu tens uma dama, uma dama que realmente, ela trabalhava como gestora de um banco, ela trabalhava como gestora de um banco, o que que acontece? Ela é despromovida do seu local de trabalho, acontece que tu, é para a partir do momento que ela é despromovida da sua função que ela exercia, tu também, pá, tiras o pé, mano, isso não é certo, isso não é correto. Portanto, não é bom, né? Não é salutar que tu tenhas esse comportamento. É partindo do pressuposto que devemos ser sinceros e a vida dá muitas voltas. Se hoje a pessoa não tem, ela pode ter e pode ter muito mais daquilo que esta pessoa estava procurando naquele momento ou queria. E depois, com quem você vai acabar ou com quem você vai desfrutar, acaba sendo melhor. As três vão dizer, ah, não, quando não tinha, estava aqui com ela, depois, agora que tem, e deixou sem saber que ela mesmo é quem saiu e com precipitação, tipo, teve precipitação e acabou saindo. Todavia, pessoal, deixem o like, o vídeo finalizou por aqui. Curtem, deixem o like, deixem os comentários, estamos juntos. TV Garcia Music, subscreva o canal. Estamos aqui de segunda a sexta. One. One.